Boa tarde, pessoal! A nossa primeira parada é no mundo dos games. A Copa de Futebol Digital da TV Atalaia de 2022 será realizada no início do segundo semestre e tem uma galera que já está se preparando para as disputas. Isso inclui jogadores que já levantaram o caneco da competição. E sabe quem teve a ousadia de desafiar um campeão? Ele mesmo, o Ícaro Novaes. Será que rolou goleada? Bora conferir essa matéria. O guarda-roupa nessa casa já é um anúncio de que por aqui tem alguém que leva muito a sério os games. São diversas camisas de equipes e competições, só que o mais importante são os troféus. Dois deles nas Copas de Futebol Digital da TV Atalaia. Ali na televisão tudo pronto para uma partida de futebol digital. Aqui na estante e nas minhas mãos a prova de que quem mora aqui e quem é dono desse jogo aqui manja muito do assunto. E nesse clima de proximidade aí da Copa de Futebol Digital da TV Atalaia, a gente vai conversar com quem se habituou a aparecer no pódio da competição. E aliás, a gente vai conhecer ele na prática mesmo. Acompanha na matéria. Está aqui então o dono desse almanac do futebol digital, Ronisson, conhecido como Rony Titã no ambiente do futebol digital. Rony, muito obrigado por receber a nossa equipe. Quer dizer que você é mesmo referência nesse assunto aqui em Sergipe? Fala pra gente. É isso aí. Aqui no estado, graças a Deus, a gente tem um nome bem forte, devido aos grandes resultados que a gente vem conquistando. E assim, a gente treina diariamente e treina sempre justamente pra se manter entre os melhores. Aqui no meio da gente está, como a gente já mostrou, dois troféus, troféus da Copa de Futebol Digital TV Atalaia, que está inclusive chegando. Conta pra gente a história desses troféus. Esse é o mais recente, que você foi campeão, mas tem o da primeira edição da Copa que você participou. Lembra pra gente como é que foi? Lembro, lembro sim. Esse primeiro troféu, ele foi um dos macro, né? Aqui onde eu fui vice-campeão em 2018, né? E a partir desse vice-campeonato foi onde aguçou o desejo de ser campeão. Aquela batidinha na trave fez a gente trabalhar mais forte no ano seguinte e em seguida veio a colheita do resultado. Que foi a última edição da Copa TV Atalaia. Esse aqui, você estava me falando que tem um nível extremamente forte, né? É, pra se manter num nível forte, você tem que estar sempre treinando com os melhores, participando de vários campeonatos, né? E é onde você vai se testando. Realmente, quando o resultado aparece, né? Você sabe que está sempre combatendo junto com os melhores. E aí É, pra se manter num nível forte, você tem que estar sempre treinando com os melhores. O título, ele sempre vai ser a colheita do trabalho, da dedicação, né? Então, pra quem quer competir, pra quem quer estar sempre em alto nível, o treinamento é o princípio de tudo. Agora, essa trajetória, ela sempre tem um começo, né? E eu pergunto, quando é que o futebol digital deixou de ser uma brincadeira pra o Rony pra virar essa coisa séria, né? De treino, de rotina de treino, de competição. Isso começou em 2015, que foi o primeiro campeonato sergipano que eu participei, né? Onde eu fiquei nas quartas de finais. Mas eu sempre fui muito competitivo. Então, a partir desse campeonato de 2015, eu vim participando em 2016, 2017, sempre batendo na trave, mas eu sabia do meu potencial e que uma hora o título ia chegar. Que era tão almejado e veio. Você, inclusive, já viajou pra poder competir, né? Qual foi essa experiência? Já, já viajei pra alguns estados pra representar o nosso estado. Já viajei pra São Paulo, pra Brasília, Alagoas. E, assim, é muito importante pra gente que é competidor estar sempre nessas grandes competições a nível Brasil. Que é aí onde você realmente vê o nível nacional como ele tá. E, assim, das experiências que eu tive, tive boa representatividade. Então, assim, não foi nada que a gente ficou muito distante do futebol que é apresentado em outros estados. Agora a gente vai deixar de falatório e a gente vai pra prática, porque a gente tá aqui pra isso, porque a gente quer conhecer o futebol. Do Rony, aqui, na telinha, no console, né? E a gente vai jogar aqui hoje, é o PES, é esse? Você geralmente tá competindo? Isso, é o PES, é a modalidade que a gente defende, é o PES. É a modalidade mais forte do estado, né? Onde a gente consegue ter grandes nomes. Eu iria esquecer de vários nomes aqui se eu fosse listar, né? Mas eu tenho certeza que Sergipe é muito bem representado no PES. Então, partiu pra esse mini desafio, porque não dá pra competir com o cara aqui, né? Vamos lá! Então, pronto pra jogar. De um lado, o cara que é fera do futebol digital, com diversas vitórias. Do outro, o Rony Titã, que sentiu o personagem, incorporou o personagem. Vamos lá, vamos pra brincadeira. Que time a gente escolhe aqui? Vamos antecipar a final da Champions, né? Temporada 21-22. Ótimo, perfeito. Hoje tem final da Champions, né? O Real Madrid e o Liverpool. A gente vai então antecipar aqui, né? Você que é o Real, o Liverpool. O Liverpool de Real. O Real, o Liverpool do Liverpool. Por coincidência, é o time que eu tenho muito apreço, o Liverpool. Então, vamos fazer certinho. Quem sabe, né? Quem sabe eu dou uma dia ousada. Sem pena, meu irmão. Pra vocês parecem algo mais difícil, mas pra gente que joga diariamente e com a intenção de competir, se torna algo mais prático, porque a gente treina a gente diariamente e constantemente. Valeu, meu. Assim não dá, não dá, não dá. No final das contas, teve a lógica, goleada do Rony, com direito a reação. Um treino de desenha e um treino de baixo nível. Bom, 8x1, resultado final. Quero te esperar, né? Pelo menos não foi o 10x1, eu consegui fazer o meu gol de honra aí. Com o cara que tá acostumado, o cara tem troféu em casa. Deve pra dar um golzinho de trabalho aquele. O que você achou da partida? Resultado esperado, né? O Real Madrid mostrou a superioridade da equipe. Brincadeiras à paz. Mas mostra-se a dissiparidade de quem é competidor e de quem é amador. Cara. É isso que a gente tenta mostrar pra o público que o videogame, como se é dito, hoje é o e-sport, que é o esporte eletrônico, ele tem um nicho competitivo. Não é brincadeira, né? Não é uma brincadeira. Tem a parte brincadeira e tem a parte séria, né? A parte esportiva, a parte competitiva. E que vale muito a pena você entrar nesse universo que é bem interativo. É, não vou dizer que eu me diverti, mesmo tomando esse massacre que eu consegui me divertir. E sobre a Copa TV Atalaya, que tá chegando, você já me falou que tá treinando, tá participando, né? É o título mais almejado aqui no cenário local, né? É, do Estado é o título mais almejado. Um título muito difícil, né? Não pense que é um título fácil. É uma competição muito difícil, onde exige muito da gente, fisicamente, mentalmente e principalmente. Porque é uma competição que dura dois dias, né? No sábado é a parte classificatória, no domingo é a parte mata-mata. Então, de repente, num dia você pode estar com a mente legal, no outro pode não estar. E isso influencia essa mudança de dia, né? Então, o ideal é sempre você estar bem focado realmente na competição. Então, esses detalhes podem influenciar na sua campanha. Rony, muito obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Tomara que o Liverpool não tenha esse mesmo desempenho que eu tive aqui no videogame. Tomara que seja um jogo mais disputado. Afinal, eu tô na torcida pelo Liverpool. E sucesso pra você nessa jornada aí, na sua carreira aí no eSports. E na Copa TV, tá lá? Eu sei que vai ser uma competição muito disputada e a gente vai estar lá pra cobrir. Ok. Muito obrigado e que eu agradeço a visita de vocês. É muito bom estar divulgando, né? Prestigiando esse esporte que eu amo. Então, isso faz com que essa nova geração dê continuidade a essa brincadeira que ficou coisa séria. Palpite pra final da Champions League? Real Madrid. Quanto? Placar? 2x1. Dois gols de Karim Bezermar. 3x1 pro Liverpool devolvendo aquele resultado de anos atrás. De uns anos atrás. Então, valeu. Fica aí com você. Jamile Pavilô. Tchau. Tchau.